Um preso cujo nome está sendo guardado em sigilo pela direção da Penitenciária Regional de Linhares conseguiu um feito incrível, fugir mesmo que estivesse com uma tornozeleira eletrônica. A façanha foi descoberta domingo passado pela Polícia Militar. A versão para fuga ainda não foi dada. Sabe-se apenas que o preso está inserido nos artigos 155 e 157, que é furto e roubo de acordo com o Código Penal. Pior que isso, a polícia divulgou que perdeu o sinal que é transmitido pela tornozeleira e, por isso, o fujão está por aí curtindo liberdade. Essa não seria a primeira fuga neste ano em Linhares. Em 24 do mês passado, dois homens que cumpriam pena em liberdade com o uso de tornozeleiras eletrônicas fugiram durante a madrugada. Na época, a Secretaria Estadual de Justiça, Sejus, disse que a fuga foi possível por que as tornozeleiras ficaram sem bateria. O secretário Eugênio Coutinho Ricas afirmou que os dois presos deixaram a bateria acabar de propósito. No total, existem 169 tornozeleiras eletrônicas em funcionamento no Espírito Santo. Cada uma tem um custo de R$ 167,00 por mês. Uma conta que quem paga mesmo é o cidadão. Abertura Eugênio Coutinho Ricas afirmou que as tornozeleiras eletrônicas em funcionamento no Espírito Santo. Abertura Eugênio Coutinho Ricas afirmou que as tornozeleiras eletrônicas em funcionamento no Espírito Santo.